Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó treva, ó nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, portado por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado. E o Cristo, em nossas almas, comece o seu reinado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ou choro. Ouvi, ó Cristo, a prece, que sobe a voz em cor. Os fogos da vaidade, a vossa luz desfaz. Estrela da manhã, mão doce, vossa paz. Amém. Louvor ao Pai, ó Cristo. Louvor a vós também. Reinais no mesmo Espírito. Agora e sempre. Amém. Em vossa luz contemplamos a luz O pecado sussurra o ímpio lá no fundo do seu coração O temor do Senhor, nosso Deus, não existe perante seus olhos Desonjei a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena o meu crime Traz na boca a maldade e o cantor, já não quer refletir e agir bem Arquiteta, maldade em seu leito, nos caminhos errados insistir E não quer afastar-se do mal Vosso amor chega aos céus, ó Senhor Chega às nuvens, a vossa verdade Com as altas montanhas eternas É a vossa justiça, Senhor E os vossos juízos solterarão Os abismos profundos dos canais Os animais e os homens salvais Quão preciosa é, Senhor, vossa graça Eis que os filhos dos homens se abrigam Sob a sombra das asas de Deus Na abundância de vossa morada Eles vêm saciar-se de bens Nós lhe dáis de beber água viva Na torrente de vossas delícias Pois em vós está a fonte da vida E em vossa luz contemplamos a luz Conservai aos fiéis vossa graça E aos retos a vossa justiça Não me pisem os pés dos soberbos Nem me expulsem as mãos dos malvados Os perversos tremendo cairão E não podem erguer-se do chão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Em vossa luz Contemplamos a luz Vós sois grande Senhor, adorai Admirável de força invencível Cantai ao Senhor Deus, companheiros Rentoai seu louvor com tambores Elevai-lhe um salvo festivo E não caiu o Seu nome Exaltai É o Senhor quem põe fim às batalhas O Seu nome glorioso é Senhor Cantemos louvores a Deus Novo e nosso Senhor retorremos Ó, sois grande Senhor, adorai Admirável de força invencível Toda vossa criatura vociva Pois mandastes e tudo foi feito Vosso sopro de vida enviastes E eis que tudo passou a existir Não existe uma coisa ou pessoa Que resista a vossa palavra Desde as vases dos montes se alaram E as águas também estremecem Como cera derretem-se as pedras Diante da vossa presença Mas aqueles que a vós obedecem Junto a vós serão grandes em tudo Demos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vós sois grande Senhor Adonai Admirável de força invencível Amém Gritai a Deus Aclamações de alegria Ovos todos do universo batem palmas Gritai a Deus Aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor O Deus altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso jogo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele quem escorreu a nossa erança A glória de Jacó Seu rei armado Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque Toque da trompeta Salmo de ai ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo de ai ao som da harpa Ao nosso rei Porque Deus é o grande rei Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da harpa Acompanha e os seus loucores Deus reina sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso Os chefes das nações Os chefes das nações se reunirão Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Grita e adeus Aclamações De alegria Meu filho Se vigilante em todas as tuas obras E mostra-te prudente em tua conversação Não faças a ninguém o que pra ti não desejas Dá de teu pão a quem tem fome E de tuas vestes aos que estão despidos Dá de esmola todo o teu supérfluo Bendize o Senhor em todo o tempo E pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos E tenha o êxito todos os teus passos E todos os teus projetos Para os vossos mandamentos Inclinai meu coração Para os vossos mandamentos Inclinai meu coração Dá-me a vida em vossa lei Inclinai meu coração Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho 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 Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Amém. Os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento abra ao nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo, ó Menino. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os Seus caminhos. Anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de Seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a Vossa Santa Aliança. Demos graças e louvores a Cristo, pela sua admirável condescendência, em chamar de irmãos aqueles que santificou. Por isso, supliquemos, santificai, Senhor, os Vossos irmãos e irmãs. Fazei que vos consagremos de coração puro o princípio deste dia, em honra da Vossa ressurreição. E que os santifiquemos com trabalhos que sejam no Vosso agrado. Santificai, Senhor, os Vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia como sinal do Vosso amor, para a nossa alegria e salvação, renovai-nos a cada dia para a glória do Vosso nome. Santificai, Senhor, os Vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer Vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs, e a Vos encontrarmos, sobretudo, nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os Vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos, e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os Vossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Vem, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos Vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.